Esse dia ele falou assim pra mim, ó, sabe o que eu tô fazendo, cara? Falei, o que? Tô vendo todos os seus vídeos, tô querendo, te amo. Eu fui ver todos os vídeos, tava lá, te amo. Te amo. Te amo. Mas foi todos mesmo? Todos, 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 cara, deve ter tipo uns 350 vídeos. Já tava? Pai pegou isso aí? Não, aí minha rapaziada lá da rua vai ficar falando, ó, você tá com medo. Escreve outro bagulho aí. Fala, rapaziada, mais um vídeo do canal e ó, esse é especial demais, um cara que eu gosto demais. Como profissional e como pessoa, a gente aprendeu a ser amigo demais. Meu parceiro. E que prazer ter você aqui no meu canal, Thiagão. Fala, gente, satisfação pra caralho. Você tá bem, viado? Eu tô bem e você? Até pouco eu não te vejo, eu mandei mensagem pra você esses dias que eu sou muito seu fã, sou muito seu amigo e eu acho que a gente se vê menos do que deveria. Menos do que deveria. Culpa de quem? Nossa. É, não, ainda bem que você falou nossa, porque geralmente a culpa é só minha. Que bom te ver aqui, irmão. Só falta eu ir no seu show agora. Da hora. Não, mas eu sei que você tá a milhão, viado. Tá a milhão. Me manda a programação que eu vou. Não, tá a milhão, pô. Só tá três anos e meio em cartaz, só em três anos e meio, não deu nem um sábado pra ir, tá a milhão. Você sabe que a gente faz uma surpresa esses dias. Porra, não. Você falou isso pra mim. O Vitor Sarro, muito amigo nosso, tá ligado? E ele é muito próximo do Falcão. E aí ele estava combinando. Acabou meu show, galera, muito obrigado. Ele entra pentecando. Olha isso. Ainda bem que não deu certo. Ele entra pentecando a bola, todo mundo ia ver que é o Falcão, as meninas ia pum, põe o... Bom, enfim. Aí todo mundo lá comemorando, ele ia falar. Vem, maluco, você veio na minha casa pra milhão, ainda bem que não deu certo. Tiagão, muito bom ter você aqui, cara. Muito feliz aqui no YouTube. E, pô, aproveitar que a gente está junto, fazer um desafio, bater um papo, bater uma resenha. Excelente. O que você acha, não? Acho maneiro e quero só te adiantar. Qual que é? Os últimos cinco, que foi tipo cobrança de pênalti, esse bagulho aí, eu ganhei. O único que eu perdi foi pra Raquel Freestyle, que era pra acertar no travessão. Estava 3x0, acabava 5, foi 5x4 pra ela. Mas aí a gente, quando perde, fala que foi pra ajudar o povo. Ah, entendi. É, foi só pra ajudar o canal. Então pênalti é melhor eu tomar cuidado. Se você não quiser passar essa vergonha, né meu parça? Tiagão, pensei numa parada seguinte, vamos fazer meio por etapas. Pera aí, vou pegar uma bola aqui. Então, Tiagão, nós vamos fazer por etapas, certo? Sai! Primeira etapa, aquela trave. Esquerda é nossa, certo? Então nós vamos acertar a primeira trave, chutou, errou, pega a bola, volta, chutou, errou, acertou. Vai pra segunda etapa. Vai pra segunda etapa. Outra trave, chutou, errou, pega a bola, volta, acertou. Às vezes alguém vai estar na terceira etapa ou o outro vai estar na primeira ainda. É isso que eu tava pensando, porque eu acho que você vai acertar rápido, então eu vou esperar você chutar e chuta na tua bola e quando você for correr eu tento fazer alguma coisa. Não, parei. Já tô pensando em roubar já, já tô pensando. É difícil, é difícil. E aí passou as etapas, vai pro entre o meio do campo e a área, travessão, acertou travessão, última etapa lá de trás com o goleiro, ele só vai poder pular pra cima e não pular pra trás. Então nós vamos ter que ser muito preciso pra matar aqui. Fechado. Certo? Então às vezes alguém vai estar na quarta etapa, o outro vai estar na primeira, possivelmente você. E aí quem cumpriu todas as etapas. Vocês escutaram isso ou não? Não, ninguém falou nada. Parece que foi uma provocação, passou assim. Arthur, vem cá Arthur. Vem Arthurzinho. Arthur, goleiro do Jing Street, veio aqui dar uma força pra nós. Arthurzinho, aproveitar que você tá com nós e o Ventura tá com o negócio do pênalti, do pênalti, do pênalti. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Vamos ver. Dependendo, a gente vai pro pênalti pra ver qual que é mesmo. Então fechou. É melhor ir dos 7 metros, porque senão vai ser muito perto. É melhor, é melhor. É melhor, é melhor. Não é melhor do meio de campo? Ele já tá com medo da pôrga. Eu aposto que de 3, que ele bateu, você pega 2. Ah, não! Certo ou não? Me provoca, caralho. Vamos embora, Thiagão? Fechou? Sou seu fã. Vamos embora. Desculpa eu estar invadindo, só que eu acho que eu fiz uma pergunta aqui pra espicais pras pessoas que assistem esse canal. Porque eu falei assim, ô Falcão, sou muito seu fã, você não consegue me dar um toque de uma parada pra eu melhorar dentro da pelada? E olha o que ele me ensinou agora. Eu sou destro, certo? Então eu falei pro Falcão assim, Falcão, eu tô sempre aqui, eu dou um passo pra cá, ajeito e chuto. Explica aí como é que é o resumo. Começou o canhoto, eu vou fazer com a direita, Thiagão. Então eu posso até trabalhar com a perna esquerda aqui, você vai trabalhar com a perna direita, você vai chamar a atenção do cara. Quando você embasa pra cá, o cara vai ver que a sua perna boa, você não vai mexer com a bola, então ele não espera. A sua perna ruim vai ajeitar pra você. Então você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui, opa, você tirou o pé da bola e veio pra cá. Já tá pronto pro chute, mas o cara não sabe. Quando você mete aqui, já era. Parei a bola, quando eu parei a bola eu já ajeitei pra cá, o cara tá esperando que eu vou mexer com essa perna na bola, mas não, eu venho e tum. Já era. Sem piadinha, o bagulho é o seguinte, eu acredito que assim como uma piada, os lances tem métrica, tá ligado? Tipo, se eu faço uma piada de regra de três, eu sei que eu vou ter duas pra embasar o começo, que seria o setup e a... Desculpa. Tô tentando trabalhar aqui, Guilherme. Eu vou te dar um chapéu, Fernão. Tô tentando trabalhar aqui, só um minutinho que eu tô tentando trabalhar aqui. Então vai. Quando eu faço uma piada de regra de três... Pode continuar, pode continuar, pode continuar. Tentando fazer uma parada aqui, rapidão, tentando dar um conteúdo aí diferenciado pra galera. Beleza. Vai. Pode continuar, não vou estar. Isso daí é sério, viado? A gente não tem como conversar sério aqui nesse bagulho, não? Eu venho pra fazer... Foi mal, foi mal. Quando eu vou fazer uma piada de regra de três, são duas e na terceira vira piada. Nele também, só que ele tá encurtando o movimento, tá ligado? Pode continuar. Eu não vou falar mais não. Eu não vou falar mais não, esse cara tá de palhaçada. Mas vocês entenderam? Ele me ensinou agora, ele me ensinou agora. Quando você faz, joga pra cá, é um, dois, três. Isso. Quando ele fala pra eu fazer, ó, um. Isso, garoto. Rapidão. Então ele deixa mais rápido o movimento. Nosso vídeo virou um tutorial, pô. Então vamos pro desafio, né? Tiagão, pra gente não ficar na mesma trave, um não atrapalhar o outro, ah, você roubou meu tempo. Tem que começar em qualquer uma das traves, certo? Concluiu a etapa, campeão. Valendo ou não? Um, dois, três, Sebastião Paulo. Seis mora! Seis! Não! Seis! 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 Não, 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 não! Seis, dai. Seis! Filha da puta! Não! Ah, não, mano! Não! Ah, o que tá acontecendo? Ah, meu Deus do céu! Eu já vou pra outra! Ah, não! Foi nenhuma ainda? Nenhuma. Calma! Calma! Não pode por trás, Falcão, nem vem! Ah, moleque! Só falta uma pra mim, vai, Arthur! Ai! Pô, me ajudou ainda! Bom, vou fazer sério agora! Vou tocar de trás! Vai lá, que eu vou te cebola! Já foi! Não! Fica aí, filho da puta, desgraçado! Nenhuma, tia! Nenhuma! Ah, mano! Não dá pra acreditar! Quer trocar bola? Troca bola! Troca bola! Mas eu acho que acabou aqui! Deixa eu te falar! Achei que ia ser mais difícil! Pode ir, pode ir! Pra mim só falta uma! E o Thiago tá morto! E não acertou nenhuma! Cansou? Cara, não tô acreditando! Deixa eu acabar com a brincadeira então! Aí! Filha da puta, agora vai! Eu espero ou mato! Mata! Deixa eu ver! Minuto, pesou! Minuto, pesou! Muito forte! Meu Deus, a trave aqui é pior que o travessinho! É! Acho que eu vou matar, hein! Ai! Pô, você podia vir pra segunda etapa pra valer! Erra, erra, erra! Não, pode ir, pode ir! Olha o Dano Modinho! Não posso dar esse Modinho! Ai meu Deus do céu! A cabeça é mais fácil! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Ai, caralho! Foi da senzinha! Foi da senzinha! Foi da senzinha! Aaaaaah! Aaaaaah, Thiagão! Dei mole e quase perdi! Caralho! Cansou, né velho? Você acabou de inventar uma nova modalidade! Gostou? Mano, doideira, né? É, parece que... E o travessão é muito... Você acertou na primeira! É porque o travessão acho que você tem um pouco mais de noção na fatiada! Ali você fala... Tão perto, né? Você fala, vou matar rapidinho! Caralho, você chegou na quadra! Você é o rei, né? Não, mas eu segurei e quase me arrependi! Gança, né? Tá bom! Parece que eu tô no swing, já! Perdeu 9kg! E aí? Agora eu me fudi? Essa você perdeu! Tem mais? Você quer mais uma chance? Eu queria... Eu acho que assim, como é a estreia do quadro, podia me dar revanche! Se eu ganhar essa, a gente vai pra terceira! Porra, já perdi! Melhor de três? Tô dentro! Thiago Adventure, Falconez... Agora eu vou botar pra seguir! Você gostou da outra bola, né? Vai! Pode ser a outra! Então fechou! Thiago Ventura agora na improvisação! Segunda rodada com o meu Mano Falcão! Agora é tudo ou nada! Se liga na parada pra quem vai ganhar a próxima jogada! Tá valendo ou não? Aí não vem me roubar, hein mano! Agora eu vou até pedir desculpa pra quem tá assistindo! Eu vou bater devagarzinho! Tá fudido, cara! Devagarzinho! Foi! Vai! Você tá na outra! Ladrão desgraçado! Ah! Filha da... Ele pegou a frente desgraçada! Pegou! 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 Pegou no catinho! Ladrão! Nadrão! Pegou no catinho! Ih! Não acredito! Não! Tô dando uma honra! Meu Deus do céu! Não, meu Deus! Errou! Errou! Acertei! 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 Tem que ser travessão! Pega! Tô morto, velho! Eu também! Vai atrás! Pegou, não? Pegou, não? Desgraçado! Você é argentino? Agora? Ai, que beleza! Ai, que beleza! Vai, Arthur! Errou! Errou! Que bandido, velho! Que bandido! Quer me roubar? Quer roubar ladrão? Não! O cara tá me roubando! Ih, mano! Ele só vai quando ele tá confiante! Vai! Quero ver! Ih, mano! E aí? Eu sei, mano! Eu vou matar agora! Não acredito! Ah, não! Vou matar agora! Vou matar agora! Ó, Thiagão! Eu já tô na última pra matar, hein? Calma! Eu vou esperar você chutar pra ver se dá disputa! Ih, mano! Chuta mais uma! Embora você tenha me roubado, mas tudo bem! É que você é o rei, né? Entrou ou não entrou? Deixa eu tentar uma, vai! Ah, meu Deus do céu! Tiagão! Você me roubou! Mas pra deixar o melhor pro final, a gordurinha... Moleque, posso te falar? Eu tava com a visão meio embaçada, você chutou de letra? Chutou bem de letra! Queria falar que eu venho na humildade gravar os bagulhos! Sou do stand-up, não sou do futebol! O maluco fazia o último... Ah, pode falar! Ele acha só porque ele é o rei que eu não estranho ele! Eu estranho, mano! O cara fez o último ponto de letra, mano! Pô, eu tenho família, tá ligado, moleque? Minha mãe e minha irmã gostam pra cair de você! É que você me deu uma gordurinha pra matar! Aí eu dei uma busada! O Arthur tava pegando tudo, você tirou de cabeça! E ainda tava pra eu tirar, aí eu falei... Essa tá vindo tão no ângulo que eu não vou nem pular! Você pode ver que ela anda assim, ó! Não, se você tirar essa de letra, a gente vai arrumar a bola! E arrumar a treta! Aí, dois a zero, já perdi! Eu sou impossível no pênalti! Quer tentar me vencer? Vamos fazer o seguinte... O de hoje eu te matei... Matou! Ganhamos! Vamos fazer revanche no pênalti pro próximo vídeo? Então, se eu ganhar no pênalti... Aí a gente vai deixar um terceiro no final do ano! Pênalti, ninguém me ganha! BZK, amacei! Will, amacei! Ah, o rei eu sou de Jesus Cristo! Gente! Mais um vídeo, ó! Esse ficou muito legal! Tiagão é meu amigo! Ficou muito divertido, muito bacana! E ganhei, né Tiagão? Ganhou! Eu queria pedir um negócio, Falcão! A gente tava conversando pra caralho sobre esse negócio de circuito! Que a gente achou muito maneiro como se fosse, sei lá, um passo-repassa! Ideia do Falcão! Então, seria legal se vocês sugerissem coisas... Verdade! Pra que tenhamos novas ideias, tá ligado? Tá todo mundo aí... Um circuitinho de quatro, cinco etapas... Porra! Seria legal! Aí, Falcão, faz aquele lance assim... Eu brinco com... Dessa forma, na minha quebrada, na minha rua, na minha casa, no meu prédio... Indiquem jogos pra gente compor um circuito maneiro! Tiagão, um vídeo desse! O Arturzão ajudou a gente aqui! O cara tem que dar like, tem que... Aí, ó! Pode ver o seguinte... Tem que dar like não só por ser o Falcão! Ser o cara que é o maior do futsal, o maior do futebol e ser acessível que ele é, tá ligado? Era meu sonho colar no bambuio aqui e esse cara tem que ser respeitado! Então, dá o like não só pelo conteúdo de graça que você não paga nada pra assistir! Dá like porque é um cara foda! Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações e os seus comentários só ajudam, tá ligado? Se você quer fazer um comentário de atrasalado, sai fora que safado apanha na cara! Recado tá dado, gente! Olha, Luizão! Obrigado, meu irmão! No Pena só! O canal é meu, no Pena! Você dá uma aliviada pra mim! Tiagão! Obrigado, meu irmão! Porra, cara! No Pena que eu vou tranquilo, tá? Não, agora eu vou arrebentar! Faziada! Obrigado mais uma vez! Mais um vídeo do canal! Com sucesso! Fui!